A UFA estará disponibilizando disciplinas através do calendário especial de 2020-3. Para ter acesso à matrícula dessas disciplinas, entre no site ufa.edu.br e após isso clique em Matrícula Calendário Letivo Especial. Já agora, basta colocar o seu login e senha, ou seja, utilize o seu e-mail institucional e a senha do seu e-mail institucional e clique em Acessar. Caso você tenha esquecido a sua senha, temos a opção abaixo Esqueci a Minha Senha, basta clicar e recuperar a sua senha. E caso você não tenha o seu e-mail institucional, você também tem a opção de criar a sua conta. Já nessa janela, temos a informação de que o prazo para a inscrição dessas matérias será do dia 11 de 6 de 2020 até dia 14 de 6 de 2020. Agora vamos clicar em Conferir Disciplinas. Agora já temos acesso a disciplinas ofertadas no Calendário Letivo Especial. Para realizar sua inscrição, basta clicar no botão Matricule-se Já, ao lado esquerdo da tela. E clicar na opção Sim, se essa for uma matéria que você deseje cursar. Após isso, a matrícula foi efetuada e a disciplina aparecerá na parte de baixo da tela. Caso você deseje cancelar a inscrição nessa disciplina, basta clicar nesse botão de Cancelar a Inscrição ao lado da disciplina. Após isso, clique em Sim e o registro foi excluído. Já no canto direito da tela, temos os limites de vagas e cargo horário oferecido por cada matéria. Mais embaixo, temos a cargo horário disponível e cargo horário limite. Após eu me inscrever em uma devida disciplina, essa cargo horário vai diminuir. Vejamos só. Foi de 192 para 128. Vamos inscrever então em 3 disciplinas. Após efetuar a matrícula em 3 disciplinas e clicar em novamente Matricule-se Já, o sistema informará que a carga horária das disciplinas selecionadas ultrapassa o limite permitido de 192 horas. Caso você já esteja matriculado nas 3 disciplinas que você realmente deseja cursar, clique em Imprimir comprovante de matrícula. Para fazer o download, basta clicar nesse botão. E caso deseje imprimir, basta clicar no botão ao lado do de download. Caso você já tenha se matriculado e queira sair do site, basta clicar no seu perfil e em sair. Lembrando que entre o dia 11 e o dia 14 do mês 6, você poderá estar fazendo as devidas alterações em suas matrículas. I can't wait, 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 I can't wait.